Oza, oza, oza Oza, 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 oza Oza, oza, oza Amigo da onça Não afumo sem fogo Não agora sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Não afumo sem fogo Não agora sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Não afumo sem fogo Não agora sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Não afumo sem fogo Não agora sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Só me chama mano quando lhe pago Bebida Só me chama cota quando lhe estou Dinheiro Onde fica minha amizade Que te importa é meu dinheiro Onde fica minha amizade Que te importa é meu dinheiro Há quem pensa na banda Que viemos mesmo pra desafiar Pois eu digo moberda Não queremos mais que é melhor só bazar Confiei num amigo que mostrava ser sincero comigo Que até chegaria a pensar que seríamos um bom partido Não afumo sem fogo Não agora sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Não afumo sem fogo Não afumo sem logo O presente não existe Quem é forte nunca desiste Não afumo sem fogo Não afumo sem logo Como você chama sensação grande Não afumo sem logo Não afino sem logo Não afumo sem logo Hábito não faz longe E a força do saber não nos faz iluminar Não se deve julgar só pela aparência Ela por si só não nos faz a diferença Não há fumo sem furo, não há agora sem louco O presente não existe, quem é forte nunca desiste Não há fumo sem furo, não há agora sem louco O presente não existe, quem é forte nunca desiste Não há fumo sem furo, não há agora sem louco O presente não existe, quem é forte nunca desiste Não há fumo sem furo, não há agora sem louco O presente não existe, quem é forte nunca desiste Transcrição e Legendas Pedro Negri